O jogador do Flamengo faz forte desabafo, vamos comentar sobre isso, novo problema sem solução no Flamengo, hein? Vamos falar sobre isso também, várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, se não me enxerga a notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não me enxerga, deixa o like, então toca, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, falando baixinho, porque tô aqui, mas bebida, daqui a pouquinho, tô pegando meu voo pra voltar pro Rio de Janeiro, com esse empate, né, galera, empate aí, com gosto de derrota, infelizmente, né, mas vamos às notícias do Flamengo, madrugadão Rubro Negro, tem muita coisa pra gente conversar, encerrado o mês de outubro de jogos do Flamengo, tivemos o mês de outubro aí, com balanço, se você for olhar bem, positivo, o Flamengo só teve uma derrota, o Flamengo teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 jogos e apenas uma derrota, que foi pro Fluminense por 2x0, né, infelizmente num clássico, o Flamengo vence o Corinthians por 1x0, o Flamengo vence o Bahia por 2x0, perde pro Fluminense por 2x0, empata com o Corinthians 0x0, vence o Juventus por 4x2 e empata com o Internacional por 1x1, quando na realidade era pro Flamengo ter vencido o Internacional, se o Alcaraz não perde aquele gol, se o Everton Araújo não perde a bola, mas o Si, né, o Si, ele não faz parte do futebol, né, infelizmente, né, e o Flamengo, ele tem esse problema de fazer gols, o Flamengo, ele chega na área do adversário e o Flamengo não faz gol, é um negócio impressionante, o Flamengo tem que treinar isso, o Filipe Luiz deu na entrevista coletiva que, ah, ali é o atleta que escolhe, é o atleta que finaliza, depende da contundência do atleta e coisa e tal, mas tem que ser treinado, tem que treinar isso no Flamengo, chega, não dá mais pro Flamengo perder tantos gols, mas é uma profusão de gols que o Flamengo perde, gente, tem que mudar essa situação, três pontos ficaram pelo caminho por causa disso, o Roger Machado, técnico da equipe do Internacional, falou bem no final, falou, olha, tivemos o melhor jogo do ano do futebol brasileiro, realmente, foi um baita jogo, foi um jogão, duas equipes ali indo pro ataque, Flamengo de ir pro ataque, Internacional indo pro ataque, Flamengo fez um bom jogo, teve a maior parte da posse de bola jogando fora de casa contra um time que também gosta de ter a bola, que é esse Internacional do Roger Machado, muitos dizem que o Internacional, depois do Botafogo, é a equipe que mais joga bem no futebol brasileiro, até mesmo à frente do Atlético Mineiro, nós tivemos aí o Lédio Carmona comentando essa situação durante, antes da partida, eu vi o Lédio lá passar por mim, só que tem que ter contundência, tem que fazer o gol, é lógico, o Internacional também perdeu o gol, aquela coisa toda, mas o Flamengo perdeu muito mais, gente, é um absurdo isso, precisa ser melhorado, tem que ser corrigido, nossa, que sono, gente, mas vamos prosseguindo, ó, o Brasil vai ser o único país no Super Mundial de Clubs que vai contar com quatro representantes, com a final da Libertadores entre Atlético Mineiro e Botafogo, o Brasil garantiu mais uma vaga no Mundial de Clubs, deu até uma leve emoção esse jogo do Penharol, o Penharol fez 2x0, só que depois o Botafogo fez 2x1, acabou sendo 3x1, o Penharol fez outro gol, né, o Botafogo foi derrotado, no entanto tinha vencido por 5x0 o primeiro jogo, acabou avançando pras finais da Copa Libertadores da América, e aí, rapaz, pelo sexto ano consecutivo que teremos um campeão brasileiro da Libertadores, 2019 foi o Flamengo, 2020 foi o Palmeiras, 21 foi o Palmeiras, 22 foi o Flamengo, 23 foi o Fluminense, 24 foi o Galo, vai ser o Botafogo. É um negócio impressionante, é uma dinastia brasileira que se construiu na Copa Libertadores da América, você tem a Argentina com o maior número de títulos, mas o Brasil daqui a pouco vai passar a Argentina. É um negócio impressionante, né, países número de taças libertadores, é um negócio realmente impressionante, ó, a Argentina tem 25, o Brasil tem 23, vai pra 24, vai pra 24, né, vai faltar uma taça, né, na próxima Libertadores, pro Brasil empatar junto com a Argentina, que é o país que tem mais taças libertadores, é um negócio impressionante, né, o que acontece nesses últimos anos, né, é o poderio econômico, né, essa situação econômica da Argentina também, né, e que leva a Argentina a acabar não conseguindo. E cara, pela primeira vez na história, o futebol carioca, ele se impôs ao futebol paulista. É a quarta vez consecutiva que tem um clube carioca numa final de Libertadores, você sabia disso? Porque é o seguinte, Flamengo em 21, Flamengo em 22, Fluminense em 23, Botafogo em 24. O Rio de Janeiro se tornou a cidade do Brasil que mais vezes teve finalistas na Libertadores de forma consecutiva, você sabia disso? Olha que loucura isso, né, o futebol carioca que só o Flamengo representava, só o Flamengo puxava o futebol carioca, agora, duas vezes seguidas, né, quatro vezes seguidas, equipes cariocas na final da Libertadores da América. Eu não vou declarar torcida pra ninguém, mas quero mais que o Botafogo se ferre. Só pra falando pra vocês, e pode ter na Sula também, né, o Cruzeiro venceu o Lanús, né, se o Corinthians vence o Racing hoje, teremos final brasileira também na Sul-Americana, mas vou estar torcendo bastante pelo Racing do grande Mauro César Pereira lá, que eu quero o Corinthians se dane, torcer pra que eles sejam rebaixados também. Mas vamos lá, gente, ó, se você for olhar o contexto do jogo do Flamengo, foi um empate amarro, viu? Foi um empate com sabor de derrota. No entanto, se antes do jogo você virasse e falasse pra mim, Pedrão, o jogo do Flamengo vai ser empate. O Flamengo vai somar um ponto. Talvez assinaria embaixo. Por quê? Tirando o contexto que foi, tá? Você tem um time esfacelado, você tem um time desfalcado, você segura um rival direto na briga pelo... Pessoal me ligando, você segura um rival direto na briga pelo título. Ali, que é o Internacional, com 53 pontos, o Flamengo vai a 55. É bem verdade que agora o Inter pega o Criciúma em casa, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro fora, né? Tendo o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Tem isso também. É bem verdade. Agora, se o Flamengo empata em Minas Gerais, e o Internacional vence o Criciúma, empata em número de pontos com o Flamengo, no entanto, não passa o Flamengo. E ainda tem o confronto direto que o Flamengo vai ter com o Internacional no estádio de Mário Filho e no estádio do Maracanã. Então tem essa situação também. Então, assim, de todos, se você olhar só o resultado, não olhar para o contexto que realmente foi uma bosta, ter tomado aquele empate, sendo que poderia ter aberto o 2x0, não foi de tudo ruim o resultado. Acho que encontramos um outro batedor de pênalti, não é porque ele fez o segundo gol de pênalti pelo Flamengo não, é que ele sabe bater pênalti. Fez gol de pênalti no Diego Alves quando o Haas eliminou o Flamengo, fez gol de pênalti, o Gerson deu a bola para ele, fez gol de pênalti com o goleiro pulando para o mesmo canto, que ele bate e a bola vai lá na bochecha da rede, o Flamengo consegue o gol. Então, não tendo o Gabriel em campo, não tendo o Gabriel em campo, o Alcaraz, para mim, é o batedor de pênalti. Bate muito bem pênalti. Agora, precisa melhorar, naturalmente, outros aspectos. Aquela finalização ali não poderia ter errado. Ele foi através das redes sociais e fez um desabafo. E ele fala o seguinte, vou falhar uma, duas, três vezes, mas sempre vou tentar de novo. Falou o Carlos Alcaraz, desabafando aí nas redes sociais após ele perder aquele gol feito e aquele gol ali certamente sacramentaria a vitória do Flamengo. Botaria mais três pontos para o Flamengo. O Flamengo ia se aproximar do líder, porque era justamente o jogo a menos e garantiria, talvez, mais ou menos a Libertadores a fase de grupo direto. que é o mais importante. Tudo bem que tem a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil não é garantia de nada. O Flamengo tem que vencer a Copa do Brasil, tem que combinar com o Atlético. Tem isso também. Agora, se jogar assim, com contundência, acertando as finalizações, o Flamengo vai vencer o Atlético Mineiro. Vamos lá, pessoal. E, cara, o que eu gostei do Flamengo é que eu vi o Flamengo voltar a ter jogada. Eu vi o Flamengo ter aproximação, ter triangulação, fazia tempo que eu não vi o Flamengo ter isso. Jogadores ali, pá, pum, pá, pum, pá, pum. Tem muito ainda a melhorar, é verdade, em relação à contundência, em relação à finalização, mas eu vi um bom time do Flamengo dentro de campo. Um time que, mesmo com todos os desfalques, impôs uma dificuldade absurda para o Internacional, que vinha embalado. Foi para a sua 12ª partida invicta, o Roger Machado vem fazendo um grande trabalho no Internacional. Eu reconheço que o Felipe Luiz errou, eu reconheço agora. O Felipe Luiz também não finaliza. Ele tem que treinar a finalização, agora não é ele que finaliza também. E uma outra coisa que eu reparei também, e aí vai ter que ter uma avaliação mais profunda, os jogadores do Flamengo terminaram o jogo extremamente cansados. Todo mundo desabou em campo. E hoje você tem uma regra que você pode trocar cinco. Você via os jogadores do Flamengo desabando em campo e o Felipe Luiz usou duas substituições. E deu-me assim uma justificativa estapafúrdia, na minha opinião, na entrevista coletiva. Que a gente naturalmente vai comentar aqui no vídeo. O Rossi citou o esforço do Flamengo contra o Inter e o próprio Rossi falou no final, todo mundo estava cansado. Vamos ver aqui a entrevista do Rossi. No final, todo mundo estava cansado. Muito esforço. Então, é parabenizar o time pelo esforço que fizemos e seguir, porque temos uma final muito importante no domingo. Completou o goleiro. A verdade é que a gente fez um grande trabalho, um esforço muito grande a nível de grupo. Sabemos que o Inter aqui é forte, é muito forte, que vem de uma invencibilidade muito longa. Então, a gente ter saído de perto, perto de vencer hoje, eu acho que foi muito importante. Isso o goleiro Agostinho Rossi. Nós temos uma final nesse ano de semana e acho importante nos mantermos no G4. No domingo, temos uma final e a gente tem que continuar evoluindo para fazer um grande jogo e em casa falou o goleiro do Flamengo, Agostinho Rossi, sobre essa situação. Beleza? E aí, pessoal, ó, achei que o Varela foi bem no jogo, tirou uma bola ali em cima da linha, fez um gol praticamente para o Flamengo. O Everton Araújo, gente, não vamos tacar pedra no garoto, não vamos, sabe, ele errou no lance, é verdade, mas erros acontecem. O próprio Léo Ortiz, que é, para mim, o melhor zagueiro do Flamengo, para mim, jogou bem contra o Inter e teve uma falha grotesca no início do jogo, deu um passe no pé do jogador do Inter e não saiu o gol do Internacional. Poderia ter saído ali o gol do Internacional. E aí, está aí todo mundo falando do Léo Ortiz agora. Teve uma falha do Everton Araújo? Teve agora. Também teve o Fabrício Brum, que é o zagueiro mais rápido do Brasil e perdendo a velocidade para o Enervalência, ou então tentou fazer linha de impedimento e não conseguiu fazer. Entendeu? Teve vários lances ali, entendeu? Então, assim, vai crucificar o garoto, vai ficar falando que o garoto isso, o garoto aquilo, para piorar. Não ganhou na corrida, não alcançou a Enervalência. Eu desafio qualquer atacante no Brasil a ganhar de mim, ganhou na corrida e fez o gol. Largou na frente, largou, mas enfim. Ayrton Lucas, terrível, gente. Cara, terrível. Ayrton Lucas, terrível, assim. Sabe, o pessoal ainda me zoou porque eu falei que ele é duro e grosso, dei mole na live falando isso, mas, cara, é um negócio, assim, impressionante, cara. Aí eu vou ver a nota do Everton Araújo aqui. Está aqui, ó. 4. Eu não acho que foi uma nota 4, não, gente. Não é querendo passar pano, não. Ele errou no lance crucial, mas, cara, isso aí acontece. Isso aí acontece. Tinha que ter dado o passe ali. Pulgar, para mim, fez uma partida mediana. Alcaraz, ali, perdeu aquele gol ali, não podia ter perdido. Matheus Gonçalves, pouco, participou do jogo. O Gerson não foi no melhor nível do Gerson, mas o Gerson também está cansado. Deu para ver nitidamente. o Felipe Luiz não troca, não dá para entender. O Plata, terrível. Michael, mais ou menos ali, entrou no meio do jogo. Bruno Henrique não ganhou nada. Nada. E o Felipe Luiz demora demais para mexer nesse time. A resposta rápida que o Felipe Luiz teve, porque ele já previa o cenário do Flamengo com o jogador a menos, contra o Corinthians, ele precisa começar a treinar para prever o cenário no time do Flamengo cansar. E da mesma forma que ele tinha um contraveneno lá, ele tem que ter um contraveneno aqui, bicho. Porque se todo mundo cansa, você tem que substituir, meu amigo. Não tem essa história aí, está aqui. Vamos ler, a justificativa dele. A minha opção por fazer poucas trocas foi porque eu estava vendo que era um jogo muito físico, extremamente difícil de entrar. Optei por deixar os jogadores que estavam em campo. Sobre eles acabarem cansados, eles sempre dão tudo e por isso eles sempre acabam cansados. Em todos os jogos acabam exaltos porque dão tudo pelo clube e pelo grupo. Foi uma decisão minha porque acreditava que com as trocas poderia baixar um pouco no quesito nível porque, como falei, era muito difícil de entrar do banco. Gente, para mim é o contrário. Se o jogo está físico, se o adversário está colocando peças descansadas dentro do campo, se o adversário está revigorando a equipe, o Flamengo tem que revigorar. Não existe essa história não. Então, todo jogo que estiver intenso, o Flamengo não vai substituir? Ah não, eu não vou substituir porque vai entrar frio, vai bicho, esquenta. Tem que dar um jeito de entrar no jogo, meu amigo. Não tem essa história. Para mim, essa justificativa aqui foi uma justificativa com todo respeito ao Felipe Luiz, que eu adoro ele, mas foi uma justificativa ridícula. Para mim, é o contrário. Para mim, ele montou bem a equipe, começou bem posse de bola, marcando pensão em determinados momentos. agora, deixar de trocar porque realmente eu não consegui entender. Felipe Luiz também foi questionado porque começou com o Plata no lugar de jogar Big Goal e ele falou, optei por começar com o Bruno Henrique. Ele está em um grande momento e ataca muitos espaços. Estudei bastante a equipe do Inter e acreditei que a gente poderia aproveitar muito essa bola no espaço para o Bruno Henrique em velocidade. Realmente, teve vários lances e perde o gol e perde o gol e depois ele sustentava. A pressão do Inter era uma pressão muito forte e sempre que tivesse um desafogo ele poderia aguentar bem a bola. Por isso, optei por ele ao invés do Gabi. Pois é, mas o Bruno Henrique, apesar de ele ser alto, aquela coisa toda, o Bruno Henrique não é bom no pivô. Agora, também não tem ninguém disponível bom no pivô. até o Carlinhos, quem for citar o Carlinhos, o Carlinhos não está disponível. Tem isso, também tem essa situação. Então, assim, acaba que fica realmente bem complicado. Aí está aqui, sobre a chance perdida do Alcaraz, o Felipe falou. A linha do futebol é muito tênue. A linha entre 2x0 e 1x1 é muito fina. Verdade. Tivemos a chance e o Inter também. Eles não tiveram muita efetividade do mesmo jeito que a gente. O meu trabalho é fazer o time tentar chegar até a área do adversário o máximo possível e criar o máximo de chance. Há contundência nas áreas é com jogadores tanto na área defensiva quanto na ofensiva. Hoje, se errou, pode ser que no domingo o Charlie possa ter a mesma chance de se fazer. Fico feliz com o jogo que a gente fez. Fez um grande jogo, correu, lutou, fez tudo pela equipe. Fez tudo o que podia para ele fazer. Quase não perdeu nenhuma bola e se sentiu muito confortável na posição que estava jogando. Falou aí o Felipe Luiz e nessa eu concordo com ele. O cara também chuta, tem que fazer o gol. Agora tem que treinar, né? Botar para treinar também. Outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui com vocês. Bom árbitro, o Davi de Oliveira Lacerda, 28 anos, a gente critica, fez uma boa arbitragem e eu avisei, ó, não dá faltinha, não deu. Marcou um pênalti correto, é isso aí. Espero que nas finais da Copa do Brasil a gente tenha uma arbitragem também boa e altura. Você que está aí daquela moral de sempre, se inscreva no canal, não se inscreva no sininho, não se inscreva na notificação, deixe o teu like, tamo junto, Solações Bras Negras. Tchau.